Visão de mercado com Rogério Cabral, oferecimento Estruturas metálicas Bravil, qualidade e segurança serviço do cliente Bilar de marcas e patentes, a marca que registra Quality Hotel Sandali, o que você precisa no lugar que você quer Marília Flex, alto custo e serviços, aberto 24 horas Casa Sol, sua casa precisa, sua família merece Consfor, construtora Marques da Costa Arsinox Personalité, para quem tem bom gosto Curso de Mecanização em Agricultura de Precisão Inscrições até o dia 8 de junho, acesse nosso site Minus Baby, com carinho para você A APAS 2011 é considerada um celeiro de novidades aos supermercadistas O Visão de Mercado esteve em São Paulo e hoje apresenta os novos produtos E as tecnologias apresentadas na feira O tema da APAS 2011 é inovação simplificando a vida do consumidor E durante toda a feira foram expostos produtos, várias tecnologias E eu tenho aqui a lâmpada da FLC, que traz todo um diferencial Eu converso com o Gabriel O que difere esta lâmpada do que se tem hoje no mercado, Gabriel? Bom, boa tarde a todos, obrigado pela presença de vocês em nosso estande A FLC, líder de mercado em venda de lâmpadas eletrônicas Tem a inovação como um dos pilares Além da qualidade e da continuidade Em termos de volume de produtos disponíveis para o mercado A gente vem desenvolvendo sempre novas tecnologias O lançamento mais inovador nesta feira É essa lâmpada eletrônica, já conhecida pelo mercado Mas com o diferencial que é uma lâmpada dinerizável É a única lâmpada eletrônica dinerizável do mercado O que seria dinerizável, para aqueles que não conhecem? É aquela lâmpada que você pode, através de um circuito Você pode, circuito ou um botão, mais simplificadamente falando Você vai ter a condição de regular a intensidade de luz Então você coloca ela numa sala ou num quarto No momento de repouso você diminui a luz Ou você pode aumentar a luz Nenhuma lâmpada tinha essa condição E hoje a FLC, na APAS 2011, está lançando esse excelente produto Uma empresa que produz máquinas para embalagens esteve presente Com um expandiante moderno, o resultado foi uma excelente exposição dos produtos E a perspectiva de novos negócios Este ano nós estamos dando prioridade para máquinas que nós trouxemos de fora no país Como a atmosfera modificada, que é uma novidade no Brasil Mas já é muito usada fora do Brasil Nós temos uma linha grande de embalagens para delivery Que lacra seu produto e pode ir para freezer e micro-ondas Que é a linha Interline, a quente e fácil Nós temos uma máquina embaladora automática Elixa Para grandes volumes, tanto para supermercado, para hortifruti, para produtores O que facilita a mão de obra deles Nós temos um túnel de colimento Que é uma embaladora conjugada Para embalamento de produto, fazer conjunto leve 3, pague 2 E que também deixa o produto selado hermeticamente O mercado internacional está de olho no segmento supermercadista brasileiro Por isso, essa empresa que importa e distribui produtos finos no Brasil desde 1996 Em mais uma oportunidade se fez presente à feira Nós temos uma linha de produtos bastante ampla Principalmente na área de perecíveis Então nosso core business são queijos e frios E também temos vinhos, produtos azeite Produtos gourmet de forma geral Esse ano nós tivemos vários lançamentos Tivemos lançamentos da linha de azeite casal Tivemos uma linha de massas de grão duro italiano E isso para não falar em queijos e frios Que são nossa especialidade, vamos dizer assim Onde nós importamos produtos da Itália, França, Espanha, Uruguai, Mercosul E alguns produtos em marca própria, nossa também Produtos nacionais feitos com a tecnologia europeia Um dos atrativos da APAS 2011 Foi a indivisão da Taça da Copa do Mundo FIFO Brasil 2014 A fila para fotografá-la e estar ao lado dela Foi muito concorrida por todos A Seara, que é uma empresa do grupo Matriz Nós somos patrocinadores da FIFA e da CDF E dentro do patrocínio da FIFA Nós temos o direito de trazer a Taça verdadeira dos campeões Essa é uma Taça que vai ficar para o campeão de 2014 Então exatamente essa é a Taça que nós trouxemos aqui Que muitas vezes as pessoas estão de uma certa maneira Obrigando, mas será que ela é original? É realmente a Taça dos campeões Mas a APAS não se resume a feira De acordo com o administrador geral da APAS O papel da instituição é integrar a cadeia do abastecimento E proporcionar acesso às informações que elevem a cultura E o conhecimento dos profissionais do setor A APAS desenvolve através da escola paulista de supermercados Cursos e treinamentos operacionais e gerenciais Que são distribuídos pelas nossas 13 pontos que temos pelo Estado Também temos, além disso Fechamos um projeto com o Instituto G.A. Coca-Cola Que é um instituto americano de desenvolvimento De capacitação de pessoas Que vai trazer para o Brasil De forma inédita e inovadora 85 cursos online Dessa maneira os funcionários Os colaboradores dos supermercados Vão poder treinar De qualquer local Da casa deles De uma lan house Ou de um próprio computador Que a empresa disponibilize Dessa maneira Além dos cursos presenciais Que desenvolvemos na escola Agora teremos treinamentos De ensino à distância Em vez de seguir grandes marcas Aproveitam a APAS 2011 Para promover os grandes lançamentos O principal lançamento nosso São os Fortes Card Covina O Big No Rio Precoce E o Big 2 Você está assistindo Visão de Mercado com Rogério Cabral Apoio García Flores e Decorações MM Centro de Embelezamento Automotivo Cuberley Rocha Contávio Tecnoprint Tecnologia em Recargas Olivier Folhados Quality Hotel Sun Valley O que você precisa no lugar que você quer Brilar e cabelo e estética Acesse marianews.net O porta-voz do cidadão e das instituições